Então calma aí, vocês mataram o cara que me pegou Se tiver ali ainda Acho que o cara correu, se for tem que ser agora Antes que ele... Não deu na cabeça dele voltar Eu sou o próximo Quando tiver ele avisa Tô indo É, como é? Ok E aí Ó, gritos à direita E aí 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 Opa Aí eu já to com o muro aí Atrás do muro Tô usando a tua esquerda Atrás do muro, desce a tua esquerda aí Tem um E o Cauê tá aqui A minha esquerda tá o Cauê Calma aí Cauê, sai daqui Tá vendo a continuação do muro do outro lado da rua? Tem um cara lá Eu não consigo ver direito por causa do macho Corro pra direita Corro pra direita Agacha Tô indo, tô carregando Tem uns três ali Isso, esse mesmo Cuidado que na esquerda tem vários aí Calma aí, Souza Beleza E aí Tá, três, dois, um Cuidado Pegou? Pegou, peraí Peraí De vez Quando é esses bugs Puta Peraí Nossa Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Peraí Correu Não, peraí O cara ainda tá aqui Peraí Sim, eu consegui matar daqui Cara, a minha, ela ainda nem pulou Tô vendo só Só a perninha do cara Ok peguei, tem um pessoal na direita de vocês ali Puta Alice Peguei 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 também Consegui matar o outro Tem mais cara vendo aqui Já to segurando Caralho, ta uma merda tirar com essa arma, pera ai É, melhorou Matei outro Calma aí o cara ta respondendo agora, consertei uma na cabeça dele O que foi filho, você não gosta de .45? Ah ficou acuado, se escondeu Ele ta seguindo ai pra esquerda dentro do, não ta mais que eu matei Eu que me deu, eu não tava, você não ta matando bem, já que eu vim caindo em x Ele correu pra esquerda de vocês viu Contato, contato, contato Lá embaixo Aqui ta muito aberto em Não ta mais Ah Tiro, tiro, tiro Colhe ai Caraca E ai Entra, 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 entra Entra, entra E aí, caralho, vamo... Quando for assim, avisa que eu fico no meio da casa. E os copos perto das paredes, ele... Ele faz uma sacanagem. Cadê o cara? Cadê o cara? Oh, tá na rua, tá na rua, peraí. Olha ele ali. Vem aqui na janela, você tá de fu... Ué? Morri? 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 Opa, Doug. Ó, ele tá a... Ué? Tá lá embaixo, cara, né? Não sei se vai ver como é que eu vou entrar ali. Cara, precisava de ir pra um outro lugar. Tá lá embaixo, cara. Contato, você tá guarda. Ainda vou pegar. E... Ó, eu acho que eles vão aparecer... A esquerda dessa casa aí de dois andares, tá aqui? Cadê? Não, não, não. Tá atirando, tá atirando de volta. Caiu um. Caralho! Caralho! Não, filho, entra pra dentro da casa, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Caralho! Caralho! Tá atirando no mudo. Caralho! Caralho! Olha ele lá, olha ele... Ah, eu correi pra trás. Vai lá! Bora! Tô junto E esse dedo aí, quem é? Ele foi embora, deixou uma espantaria lá Sai, 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 sai Morreu? Morri não, foi deletado Tem uma espantaria lá Tem uma espantaria lá sim Não vou pôr minha cara aqui, senão eu vou levar um tiro na cabeça Pura 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 Não, merda! Carrega isso! Tem munição, né? Pelo amor de Deus! Tá gravando isso, pô? Pegou? Pegou! Não! Pegou! Pegou na torre! Tem munição? Pegou! Eu juro que pegou! Tem munição? Pegou, pô! Pegou? Pegou! Ih, tá tudo cedido! Não desceram, vão descer agora! Entender aí! Só tem... Corre não! A torre tá movendo! A torre tá movendo! Sai, sai, sai! Tá com uma granada nele e explode! Aí todo mundo tá bugando, não consegue! Sai, imóvel! Tá imóvel, porém ativo! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Morre! Morreu! Eu não tenho fumaça! Tô fazendo isso agora! Tá vivo! Tá vivo! Ele tá andando? Corre! Corre, corre! Corre, corre! Tem contato lá esquerda! Vai, 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 vai! Entender! Tá se arrastando! Sai daí! Vou pro lado do mundo! Não! Que merda! Que merda! Titeados! Que que é isso? O que foi? Ah não, velho! O que? Pode! Não pode! Foi blindar, tá andando? É! Pera, pera! Carregando, carregando, carregando! Carrega, carrega, carrega! Carrega logo, meu filho! Carrega logo, meu filho! Carrega! 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 Correu! Oi! Eu sei! Vamos! Boa mais! Vamos agora! Vai! Vai! Corre, corre! Diffície! Vem! 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 Sobe nessa porra agora! Vai! Sobe! Adentro Adentro Onde está? A base? Tope tudo